Olá, gatonas! Tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, hoje eu vou fazer uma resenha de um perfume que eu já uso há muito tempo. Ele se chama Amirage, que é da Givenchy. Olha o biquinho. Então, este perfume, eu não tenho uma caixa, porque sempre quando eu viajo, eu trago todos os meus perfumes, geralmente, fora da caixa. Por quê? Porque eu compro só para o meu uso e das minhas filhas. Então, com a caixa vai dar mais volume e as pessoas, se for, pegam e pensam que eu estou comprando muamba, não é verdade? Então, este aqui, a caixa dele é belíssima, é vermelha, com as letras amarelas e preta. Este perfume dá para vocês verem que ele é um luxo. É um perfume francês, Amirage, da Givenchy. Ele é um perfume, olha a tampinha dele, como é perfeita. Olha a embalagem. É um luxo, este perfume, e uma delícia. Então, ele é um perfume floral, amadeirado, certo? Tem, contém na sua essência, o jasmin, a gardênia, lírio, o que mais? Ambar. Tudo isso nós encontramos nesta coleção, nesse perfume. Esse perfume, ele foi fundado, foi feito no ano de 1991, pela linha Givenchy, certo? Então, é uma marca famosa, né, francesa, a sua fragrância perfeita, certo? Vou colocar aqui. Chega a gente, a mulher está, oh! Delícia! É um perfume, como eu já falei para vocês, floral amadeirado. Nas pesquisas que eu fiz no Google, eu encontrei o seguinte, que o Amirage é um perfume floral, amadeirado, com notas de flor de laranja, laranjeira, gardênia, mimosa, pêssego, ameixa e ambar. Para ele é feito, mas para a mulher meiga, não é isso? Carinhosa, espontânea e plenamente realizada, que é o meu caso. É um símbolo de feminidade, resplandecente e radiante de felicidade. É um verdadeiro hino do amor, de Givenchy, nascido da união de duas palavras, casamento e amor. Então, ele foi feito, né, nessa composição, né, que ele diz que é um casamento, a fragrância é um casamento e é um amor. Então, é um hino de amor. Suas notas de topo, flor de laranjeira, ameixa, tangerina, violeta, pêssego, nelói e pau-brasil. Suas notas do coração ou de coração, bagas, vermelhas, mimosa, cravo, acássia, rosa, orquídea, gardênia, groselha preta. O seu nota de fundo, nós vamos encontrar o que? Almisca, ambar, notas amadeiradas, baunilha, sândalo. Tudo isso nós encontramos neste perfume que eu acabei de mostrar pra vocês. Ele é da família olfativa floral, sua ocasião, ele é um casual e concentração é um de toalete. Certo? Também nós podemos dizer, como já acabei de dizer, que é uma fragrância envolvente, sucinta, da magia e da admiração. Podemos também dizer que, logo no início eu falei pra vocês, que foi criado no ano de 1991 por Givert. É um perfume francês, muito marcante. Geralmente ele custa na faixa lá nos Estados Unidos de 74 dólares. Bom, gatonas, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês e também pedi a minhas amigas que curta meu vídeo. Dê um joinha, certo? Compartilhe meus vídeos, porque isso vai me ajudar na divulgação, certo? Eu sei que a concorrência é grande, mas não custa nada que todos os meus vídeos são curtos, ok? Então, um beijo da gatona Cleide Rock. Au, au! 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 Obrigado.